Tá bom. Pode pôr aqui, ó. Aqui o fogo é fraco. Então põe aqui. Aí é largo, é largo. Pega por fora do canecão. A soca. Cante, obrigado também. Pelo amor de Deus do céu. Peraí, vó. Não é que quando lava, nunca acerta direitinho a chapinha. Pronto, pronto. E aí não... Olha lá, pronto. Sempre quando fica e não acende, tem que acertar a chapinha. Mexer assim a chapinha. É, dar uma sacadinha na chapinha e pronto. Quanto tempo fica aí? Ah, fica um... Uns dois dias, né? É. Mais ou menos. Três dias. Tchau, tchau, tchau.